De solenidade dos sindicatos dos trabalhadores do lado de Alessandro Veloso Completando hoje quatro décadas São 40 anos de história História narrada agora pouco pela nossa companheira Edna Alva Uma história bonita de pessoas que por aqui passaram Quero aqui citar o nome de dois ou de três Em nome de todos aqueles que por aqui passaram O senhor Cajaíba, como é mais conhecido Raimundo Ana E nosso incansável Raimundo Rita Que tantas vezes, com a sua velhice e a idade Dormiu curtido aqui, né, numa mesa Esperando a hora da reunião Quem lembra, né? E também, fazer das minhas palavras As do Evandro E de outros que por aqui me antecederam São palavras Que são muito benditas e bem colocadas É a pura verdade Hoje, para ser comprovado que somos trabalhadores rurais É preciso, não só como disse agora pouco Romaldo A pele queimada e judiada e as mãos calejadas Temos que ter documentos comprovativos Ou seja, documentos contemporâneos Se não, a nossa pele e as nossas mãos calejadas Então, para eles não vale nada E quero encerrar aqui Dizendo para cada um de vocês Eu, como ex-lazador Que hoje estou impossibilitado Dizer a vocês, a cada um de vocês Trabalhadores e trabalhadoras rurais Dizendo para cada um de vocês E um de vocês